No 25 de Abril, que a trago no coração, derrubou-se a ditadura dentro da nossa nação. Foi feito por capitões, com apoio de muita gente. Eu falo principalmente das grandes populações. Até das outras nações teve apoio de muitos mil. O povo ficou tranquilo e muito mais à vontade conquistou-se a liberdade no 25 de Abril. Todos estamos conscientes que este golpe foi bem feito. Foi um trabalho perfeito por pessoas competentes e com altos dirigentes para governar a nação. Mas penso que a reação quer estrangular este dia e acabar com a alegria que a trago no coração. Mas por mim não acredito que isso possa acontecer. Que o pobre voltasse a ser o novo escravo do rico. Já por vezes tenho dito, não queremos cá a censura. Essa vida negra e dura que ao povo não satisfaz, há 30 anos atrás derrubou-se a ditadura. Também convém não esquecerem as guerras coloniais, em que fez tantos mortais e outros que estão a sofrerem. Só falta agora saberem quando é que vem a pensão. Se ela chega a vir ou não, antes deles terem fim. E é o que se passa assim dentro da nossa nação. E aí E aí E aí E aí